Música Vamos pegar o prêmio de terceiro lugar na categoria aspirante masculino E agora então, 46, Jonathan Lima montando o animal, boa sorte e confronto E aí, o Jonathan Lima é o freio de bronze na categoria aspirante masculina Com boa sorte e confronto, box de número 46, pontuação final de 9,903 E aí ele faz Faz uma manobra ali, comemorando então, este freio de bronze, o Jonathan Lima Música Box 46, boa sorte e confronto, espirro de polo norte de Santa Odessa Freio de bronze, categoria aspirante masculina, Jonathan Lima Ele que vem lá de Pantano Grande, a cidade de Pantano Grande E aí, comemorando então, o freio de bronze na categoria aspirante masculina A Priscila Machado então, vem liderando com o Almirante, com 9,889 E seguida aí, por Eduarda Marques, com 9,542, com o RZ Talenteiro Então, bem próximas aí na disputa Muito bem, agora iniciando a categoria aspirante masculino A gente vê o Jonathan Lima Box 46, boa sorte e confronto Esse animal criado por Murilo Tachi Pereira Exposto também pelo Murilo Tachi Pereira Cabanha Boa Sorte, Pantano Grande, Rio Grande do Sul É esse ruzilho que é um filho de polo norte de Santa Odessa E poroca de Santa Odessa Vem montado aí pelo Jonathan Lima O Box 46, primeiro concorrente da aspirante masculina Vamos lá Obrigado. Muito bem, segue a participação dos nossos internautas, o Joani Flores, justamente, né, que acho que é da Cabanha 55, que estava aqui com o concorrente em pista, ele parabeniza pela belíssima transmissão e ele pede que a gente comente mais o que está acontecendo, Guto, para o foco ficar na prova, está certo, vamos atender aí o pedido do Joani Flores, obrigada pela sua participação, é essa contribuição que a gente quer aí para a nossa transmissão. Vamos comentar, então, agora a prova do Jonathan Lima. Isso aí, o Jonathan agora termina a sua prova de andadura, ele vai apiar na frente dos jurados, fez uma prova de andadura boa, vamos esperar a média da prova de andadura do primeiro concorrente aí na aspirante masculino. Lembrando sempre que essa ordem de box é pela idade dos animais, portanto, o animal mais novo é esse que está em pista, entra primeiro, Aí, 833 a média da andadura do box 46. Aí, então, ele vai iniciar a sua prova de figura, o Jonathan Lima. Como eu vinha falado, esse é o concorrente mais novo, então, a participar da aspirante masculino. Esse cavalo nasceu em 21... O animal, né, Guba? O animal, esse cavalo nasceu em 21 de janeiro de 2013. Então, o concorrente mais novo, o animal mais novo, inicia a prova. Assim como era no Feio de Ouro. No Feio de Ouro mais velho, assim como era no Feio de Ouro. A única diferença é que competem junto cuiudos, castrados e éguas, nas provas infantis, juvenis e aspirantes. Não tem diferença de sexo dos animais. Inclusive, podem participar cavalos castrados. Assim como na paleteada também, a gente tem a presença de animais castrados. Isso aí, o Feio de Ouro, por ser uma prova de seleção racial, se seleciona garanhões, reprodutores e reprodutoras, não pode animal castrado. Mas na aspirante infantil, juvenil, como não é uma prova de seleção, a gente não tem a morfologia e também pode ser a participação de animais castrados. Aí, então, vai terminando a sua prova de figura, o Jonathan Lima, concorrente do box 46, boa sorte, confronto. Representante aí da cabanha Boa Sorte de Pantano Grande, no Rio Grande do Sul. Ele concluiu a prova de figura, vai receber a nota dos jurados. A gente só aguarda, então, a avaliação dos jurados e, nesse momento, chove forte aqui no Parque de Exposições Assis Brasil. Os jurados levantam as formas. Aí, 7, 6,5 e 7, uma prova parelha. Uma prova regular aí, né? Isso aí. A média vai dar... 10, 250. 10, 250, média de figura do Jonathan. E, nesse momento, apertou a chuva, hein, Estela? Apertou a chuva. Vamos torcer para que não venha mais, para que não prejudique o espetáculo aí deste freio jovem. Agora, na categoria Aspirante Masculino, é a última categoria a entrar em pista. Agora, para as primeiras provas de andaduras, figura, volta sobre patas e esbarrada. Lembrando que, em seguidinha, na sequência, a gente vai ter a prova de Mangueira. Fazendo os giros, dois giros de 360 graus para cada lado. Muito bom o giro. Dois giros para a esquerda, dois para a direita. Bom giro. Vai receber a nota aí, 7,5, 7, 7,5. Bom giro do concorrente Jonathan Lima. Ele vai se preparar agora para a primeira das esbarradas. Lembrando que ele leva uma nota pela volta sobre patas e esbarradas. Ele tem uma média ali, né? Isso, é uma nota da volta sobre patas, uma nota do primeiro esbarro, uma nota do segundo esbarro. Isso tudo se faz uma média sobre 15, que vai ser a média da prova da volta sobre patas e esbarradas. Concluiu a primeira esbarrada. Recebe a nota dos jurados, aí, 6. A gente, realmente, a gente pede desculpas, mas é que, como não está funcionando o placar, às vezes a gente não consegue enxergar as placas dos jurados em todas as notas, né, Guto? Aí, a segunda esbarrada, correu os 40 metros. Na verdade, são menos um pouco, né? Agora sim, a gente vê ali... Porque de um fardo e outro, a distância de 20 metros nós temos, né? Então, uma distância um pouquinho mais. Aproveitamento de 60%, porque a gente viu ali, aproximadamente 60%. Isso aí, média 6, nota 6, né? Média 6 aí nas esbarras. 6,25, 6, é. Vamos ver agora o recuo. Recuou. Vamos ver a média. Média 10. Finalizando essa prova de mangueira, então, na aspirante masculina daqui a pouquinho, eles retomam para a pista externa. A gente deve ter mais um intervalinho, provavelmente, para retomarem aqui para a pista externa. Aí, ele vai até os jurados. Os jurados vão indicar o novilho. Autorizado a iniciar o aparte. O Jonathan Lima. E boa sorte e confronto. Mantém os novilhos apartados. Bom movimento lateral. O cavalo rusilho. Vem mantendo os novilhos apartados. Usando bem o posterior. O novilho imprime um pouquinho de dificuldade. Ele consegue manter eles apartados. Vamos à nota. 6,75. 7, 6,75. Concluída a prova de mangueira, sim, de Jonathan Lima. 10,5 a média. Vamos agora. A penúltima dupla, né? Terceiro e quarto lugar. Jonathan Lima. Boa sorte do confronto. E Gustavo da Silva com OEA Otelo. Box 46 e box 57. O 46 que vem na terceira colocação. E o 57 na quarta colocação, né? O 46 com o Jonathan. A gente vê aí no canto esquerdo do vídeo. E o 57, o Gustavo, vem lá no canto direito da tela. Aí eles vêm para a costura final, terminando a primeira corrida. Melhor para o box 46, que estava à esquerda do vídeo. Vamos ver as notas. Box 46, 7,5, 7,5 e 8. Notas do box 6, 6 e 6 para o box 57, OEA Otelo. Agora eles correm lá dos opostos do Brecht. É a penúltima, né? É a penúltima dupla de hoje. Penúltima dupla de hoje. Terceiro e quarto lugares. Box 57, Gustavo da Silva com OEA Otelo. Esse filho de Betê Ospedeiro. E o box 46, montado aí por Jonathan Lima. Que é o Boa Sorte Confronto. Um filho de Polo Norte de Santa Odessa. Vem à esquerda do vídeo, então. O Gustavo Silva com OEA Otelo. E à direita do vídeo, o Jonathan Lima com Boa Sorte Confronto. Terminando a última paleteada dessa dupla. Essa aqui é a categoria aspirante masculina. Vamos ver as notas. Box 46. A nota. Oito, sete, setenta e cinco e oito. E agora. Onze, seiscentos e oitenta e oito. Onze, seiscentos e oitenta e oito. A média. Muito boa média, hein, Estela? Ótima média. E vamos às notas do cinquenta e sete agora, né? O Gustavo com OEA Otelo. Sete, sete, sete e sete. A média. Nove, setecentos e cinquenta. Nove, setecentos e cinquenta. Superior aí foi o Jonathan Lima. Esse que é um filho de Polo Norte de Santa Odessa, em Pororoca de Santa Odessa. Vem montado aí por Jonathan Lima. E o Jean Carlos Benatti nos escreve também aqui nas redes sociais da BCC. Bom dia, nós da Artesania Oviedo estamos ligados na prova jovem. E ele lembra que as capas que premiam aí os ganhadores, né? São todas feitas por eles ali pelo trabalho da Artesania Oviedo. Parabéns a vocês aí pelo trabalho. Jean Carlos Benatti. Estão ligadinhos no Freio Jovem. Aí, concluída a etapa de Mangueira. As notas cinco e meio, cinco e meio, cinco e setenta e cinco. As notas do Jonathan Lima e boa sorte com o fronto. Ele que vinha na segunda colocação até o momento. Oito, trezentos e setenta e cinco foi a média. Oito, trezentos e setenta e cinco a média do Jonathan Lima. É, com certeza. Vamos para o próximo ali já na pista. O box quarenta e sete, quarenta e seis, perdão, que é o Jonathan Lima. Com boa sorte com o fronto. Vem com uma média parcial, Guto. De nove, oitocentos e vinte e quatro. Ele que vem na terceira colocação. E aí eu continuava falando do Pedro lá em São Paulo, que nos acompanhou desde o início, né? Ele parabeniza a todos pelo trabalho, parabeniza a BCC e o lance rural parceria que fez a diferença. Sem dúvida alguma, aí, aproximando o público do cavalo crioulo com as suas diferentes modalidades, nessa que é a grande festa da raça crioula, momento de confraternização e de consagração desses animais. E bela iniciativa da BCC de transmitir todas as modalidades pelo segundo ano consecutivo, aí, através da internet. Nós estivemos com mais de cem horas, quase cem horas, de transmissão em dez dias. Agradecer a toda a equipe aqui, sempre na retaguarda, equipe da produção. Tuca Gianotti, sempre com o melhor ângulo. Aí, em pista, então, o Box 46, boa sorte e confronto com o Jonathan Lima, ele que vem na terceira colocação até o momento, com este cavalo, filho de Polo Norte de Santa Odessa, vai para a sua última esbarrada na prova Bayar Sarmento, concluindo, assim, a sua prova, concluindo a etapa Bayar Sarmento, Jonathan Lima. E até ontem, Guto Freire, a gente tem aí o levantamento da Marina, de visualizações do nosso site. Mais de 250 mil pessoas nos acompanharam aí, até ontem. Hoje, com certeza, vai aumentar e vai chegar aí próximo dos 300 mil acessos. Obrigada a todos os outros que nos acompanharam desde quinta-feira aí, com todas as modalidades, todas as finais da raça crioula na Expo Inter. Obrigada mesmo. Aí, então, Jonathan Lima, se apresentando aos jurados para o recuo e receber a nota. Vamos ver as notas. 7, 7, 6 e 75. 10, 375 a média. 10, 375 a média do Jonathan Lima. Convidamos que 19 e 25 de setembro, rédeas de ouro. Porto Feliz.